A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais investiga a morte de um detento de 28 anos na unidade prisional no presídio de Caratinga. Marcos Vinícius Brás foi encontrado morto por um policial penal. De acordo com a Sejusp, por volta das 7 horas da noite da última quarta-feira, a vítima estava sem os sinais vitais. Uma corda artesanal, conhecida pelo nome de Tereza, estava junto do corpo do Marcos Vinícius e amarrada em uma das grades. O detento estava sozinho no local. A Polícia Civil foi acionada para a realização da perícia e também colher materiais para que venha subsidiar a investigação criminal. A direção da unidade prisional de Caratinga também abriu um procedimento administrativo para investigar a morte de Marcos Vinícius Brás, de 28 anos. Essa morte que aconteceu, encontraram esse homem morto na última quarta-feira. Marcos Vinícius Brás, de 28 anos.